Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje viemos com mais um vídeo de gramática e aprenderemos os verbos na forma T. Que maço! Se você ainda não sabe o que são os verbos na forma T, é muito importante assistir os vídeos que estão na descrição desse vídeo. E vamos lá! Se você já conhece, o tequimaz vai ter três grandes sentidos e vamos aprender cada um deles agora, tá bom? Na primeira frase temos o ちょっと飲み物買ってくるね. Então aqui o verbo está na forma informal. Na verdade não só um verbo, mas a frase toda está na forma informal. Então ちょっと飲み物買ってくるね. Aqui nós temos o verbo KAIMASU na forma T com o verbo KIMASU na forma adicionário. KATEKIMASU. KATEKURU. KATEKURU, né? Então ちょっと. Esse ちょっと já mostra o pequeno período da ação. Mas quando eu quiser falar sobre uma ação que eu vou fazer agora por um curto tempo, eu vou usar os verbos na forma TKIMASU. Por exemplo, esse daqui. Eu vou lá rapidinho comprar uma coisa e já volto. Ou, por exemplo, eu vou fazer um telefonema rapidinho e já venho, tá bom? Vou dar uma ligadinha pra alguém, né? E por aí vai. No português a gente dá essa diminuída ali. Mas o Nihongo a gente não usa, a gente tem uma gramática pra isso, que é o verbo TEKIMASU. Então, por exemplo, a gente tá, sei lá, numa reunião e eu falo assim, gente, eu vou lá comer um pão rapidinho e já venho. Tchっと. PAN. TABETEKURU, né? TABETEKURU. Eu vou e volto. E sabe uma expressão que a gente usa muito isso sem nem perceber? O IT é o verbo IKIMASU. Quando eu vou, eu deixo claro que eu volto. E mesmo assim, né? Demorando um pouquinho de tempo, eu volto. Né? Num sentido de ir e voltar, isso vai acontecer em um curto período. Então, ITEKIMASU, a gente tem isso de ir, mas eu volto. Assim como aconteceu. Vou lá comprar uma bebida e já volto. Então, ó, a gente tem esse tchotto. Não é pra falar um pouco, tá? É só pra enfatizar esse curto período de tempo que a ação comprar a bebida irá acontecer. Tudo bem? Esse é o sentido do número 1, tá? Então a gente vai usar o tequimaz pra isso, pra ações de curta duração. Já o número 2, gente, é uma coisa totalmente diferente. Quando a gente usa os verbos na forma tequimaz, a gente também pode demonstrar uma ação que literalmente, fisicamente, se aproxima de você. Por exemplo, inuga hachitekita. Inuga hachitekita. Nós temos o verbo hachirimasu na forma te, junto com o que tá do passado. Ou seja, o cachorro veio correndo. Veio correndo pra onde? Se aproximando de mim, tá? Então, a gente vai usar o verbo tequimaz pra falar que algo fisicamente se aproxima de você. Então, por exemplo, se você tá num parque e aí vem voando uma bola, ela chega perto de você, ela não estava perto, ela chega perto de você, a gente vai usar esses verbos na forma tequimaz, tá? Então, esse é o sentido do número 2. Esse exemplo da bola ficaria borugatondekita, porque a gente tem o verbo tobimaço, na forma te fica tonde, então borugatondekita, tá bom? Ela veio voando na minha direção. Então, se eu falo que alguém desceu do carro e tá vindo aqui perto, eu também vou usar esse verbo de se aproximar com o tequimaz. E, por último, a gente vai usar pra algo que se aproxima, mas agora não fisicamente, e sim, na linha do tempo, se aproxima do agora. Eu posso falar, por exemplo, que na minha cidade, que é interior, antes tinha mais árvores, então veio diminuindo a quantidade de árvores, tá vendo? Que é uma realidade que se aproxima da minha agora, tá? Do meu momento, do presente, atual presente. Então, eu posso usar, por exemplo, kodomo no kazu ga, sukunakunate kiteimasu. Aqui, ó, eu já conjuguei pro kiteimasu, que é uma realidade que vem acontecendo, tá? No gerúndio. O que que vem acontecendo? Sukunai, junto com o narimasu, sukunakunate, por causa do kimasu, então, um pouquinho difícil, né? Deixa eu escrever aqui pra vocês, ó. É o sukunai mais o narimasu. Sukunai é pouca quantidade e o narimasu é o verbo de tornar-se. Então, vem tornando pouco, né? Ou seja, vem diminuindo. Então, sobre o Japão, né? A gente tem um efeito que se chama agora shoshika. É o fenômeno da baixa taxa de natalidade. Não nasce mais bebê. Não, não é que não nasce, né? Mas vem nascendo muito menos bebê do que antigamente. E é uma sociedade que envelhece muito e não tem mais crianças. Então, gente, nihon wa kodomu no kazu ga sukunaku nate kiteimasu. O número de crianças vem diminuindo. Vem em que sentido? Vem se aproximando do atual presente, tá? Então, ó, o número 1, só pra fazer uma recapitulação. Nós usamos os verbos tequimazo. O quimazo, ele conjuga da maneira que for. O te, não. É só verbo na forma te. Então, no número 1, nós usaremos os verbos na forma tequimazo pra enfatizar que essa ação na forma te será de curta duração. Você vai fazer alguma coisa e volta, tá bom? Então, sempre esse voltar. Então, como eu falei, vou lá comer um pão, vou dar uma ligadinha pra uma pessoa, vou comprar uma bebida e já venho. E tequimazo, vou e volto. No número 2, nós temos uma realidade que fisicamente se aproxima de você. Alguém que vem correndo na sua direção, uma coisa que vem voando em você. Enfim, algo se aproxima. Por isso que tem o quimazo de vir, tá? Se aproxima fisicamente de você. E, por último, é uma realidade que vem se aproximando do atual presente. Então, vale a pena imaginar uma linha do tempo. Você tem o passado, presente, futuro. Essa coisa vem se aproximando do agora, tá bom? Então, gente, eu sei que é um pouquinho difícil memorizar tudo isso e fazer com que faça sentido, porque no português a gente usa diferentes coisas, diferentes jeitos de falar. Mas não é difícil. Então, espero que tenha dado pra entender. Isso é matéria de N3, tá bom? Na verdade, tequimazo é o N4 e o resto é N3, esse tekuru. Se vocês gostarem de vídeo nesse esqueminha, uma pegada um pouquinho mais séria, sabe? Eu faço também. Espero que tenha ajudado. Se você quiser estudar japonês com a gente na Mirai Jomas, que é uma escola totalmente online, então você não precisa se preocupar em sair de casa, gastar com ônibus, com gasolina, tempo, enfim, doenças. Tá tudo bem. É só ligar o computador e o celular que você já estará conectado e em contato com um de nossos professores. Mande um e-mail para contato arroba miraijomas.com ou clique no WhatsApp que tá disponível aqui pra vocês conversarem com a nossa equipe. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Na Mirai Jomas também temos aulas de espanhol e inglês. E esperamos a mensagem de vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo.